Cláceres de Luz, obrigado por estarmos novamente reunidos para fazer desta terra um lugar melhor. Hoje vamos fazer a oração da egrégora, uma oração que levanta a energia da terra e aumenta a energia de todos, porque todos somos um. Vamos começar. Meu poder interior, o fragmento da fonte que sou, fonte, origem de tudo e de todos, obrigado. Meu poder interior, o fragmento da fonte que sou, origem de tudo e de todos, gratidão. Meu poder interior potencial, infinito interior fragmentado, da fonte que sou, sou muito, muito agradecido. Tudo que estiver ligado a mim e aos meus eu fractais e fragmentados mentalmente, direto e indiretamente, sinto muito. Nos perdoe, nos perdoe, somos gratos, todos nós te amamos. Sinta-se o amor incondicional, a paz, a luz, o amor, o perdão e a gratidão. O método, composto por uma família repleta de felicidade, de amor e paz. Agradeço pelo dia, agradeço pelo dia de hoje. Agradecido sou. Obrigado. Gratidão pela paz. Gratidão pela luz. Gratidão pelo amor. Gratidão pelo perdão. E gratidão pela saúde. Agradeço pelo bem-estar do dia de hoje. Agradeço pela minha cama. Pelo meu teto. Pela água corrente. Pela energia. Pela internet que me trai a comunicação. Agradeço pela família. E agradeço por tudo que está em minha vida agora. Obrigado pelo sol, pela energia e a força que ele traz. Eu agora me conecto com a fonte, a origem de tudo, a origem de todos. Que me conecta com todos aqueles aos quais estão em vibração de paz, amor, luz, perdão e gratidão. Agora, nos direcionamos a luz do planeta, a luz da terra, a luz da nossa amada Mãe Terra, a luz de Gaia. A luz, para que haja amor, respeito e consideração entre as pessoas. A luz, para que haja progresso e avanço de toda a humanidade. Para que haja libertação da humanidade. E que todos nós percebamos e tenhamos a consciência da realidade naquela que estamos inseridos. Sendo assim, e tudo que seja preciso e necessário, em prol da humanidade, Direcionamos luz a todo o planeta e a nossa amada Mãe Terra, Gaia. Direcionamos luz aos pais, às mães, aos jovens, aos adolescentes, aos idosos, às crianças, Às pessoas que estão na rua neste momento, aos hospitais, às pessoas que estão em oração neste momento. Direcionamos luz à minha família. E que todos, que estejam bem e em paz, alegres e felizes, deixo minha contribuição para com a humanidade. Eu tomo posse de mim mesmo. Eu estou na posse de mim mesmo. Eu estou no controle de mim mesmo, agora. Eu tomo posse de mim mesmo. Eu estou em posse de mim mesmo. Eu estou no controle de mim mesmo, agora. Eu estou no controle de mim mesmo, agora. E está feito. Que você crie um dia iluminado para você e para quem está ao seu redor. Namastê. Eu estou na 1ºC. Amém, amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti